Grande nação no Bixá, que sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui sobre conteúdo. Hoje apresentando uma plataforma que várias pessoas pediram que eu batesse um papo a respeito delas aqui. E é o seguinte, se você já teve vontade de gastar aquela grana para assinar o Trading Light, para você poder ter os hitmaps, ou então se você pensou em pagar para ter outra plataforma para poder ter informações de order book, etc. Então, eu convido você a conhecer a versão gratuita do Tensor Charts, onde você não vai precisar pagar basicamente nenhum real. É óbvio que a versão paga oferece ferramentas poderosíssimas. E obviamente, se você gostar desse vídeo, se você ficar com vontade de conhecer o lado pago, eu também apresento para você. Mas dessa vez eu só vou apresentar o lado pago se a turma comentar e falar não, quero saber o que tem, quero tomar uma decisão, de repente quero ir para cima disso aqui. Aí eu avanço aqui nessa série. Um momento bastante intrigante aqui do Bitcoin. Mas 100% do que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é totalmente de graça. Não se paga um real. Antes de mais nada, veja aqui, pelo amor de Deus, o vídeo do contrato. Assista ele do começo até o fim. Concorde com tudo que eu falo lá, porque só assim você vai conhecer as prerrogativas do canal, o que você pode esperar daqui, as limitações, o que eu recomendo que você faça e não faça com a informação que eu divido aqui com vocês. E depois, se você quiser discordar do que eu falo aqui, seja super bem-vindo para discordar. Agora, se você não quer assistir o vídeo do contrato, se você não quer concordar com o que está lá e mesmo assim curtir o vídeo, então é uma nera nos comentários aí, porque é muito difícil comentar alguma coisa se você não conhece as prerrogativas. Então, quando você abre o Tensor Charts, cara, muito simples. Ah, e se você quiser criar a tua conta do Tensor Charts usando o meu link de referência, está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link que tem aí. Se quiser usar muito bem, não quiser usar também, não tem o menor problema. O mais importante aqui é você pegar conhecimento e jogar aí na tua análise, de repente fazer a ganhar cada vez mais dinheiro. Caindo aqui dentro da plataforma do Tensor Charts, é o seguinte. Primeiro você tem o gráfico aqui do preço normal. Depois você tem aqui o book de ordens e aqui tem algumas coisas muito legais que eu vou mostrar para você. Depois você tem o registro dos trades aqui. Primeira coisa que eu quero falar é a respeito do book de ordens, porque eu acho assim, a maneira como você consegue trabalhar o book de ordens aqui no Tensor Charts, eu acho muito, muito, muito top. Primeiro que é um book de ordens tradicional, onde você tem o Ask and Beat. Então aqui em cima você tem o book de ordens das vendas, de quem tem o token na mão, está colocando ele à venda. Aqui embaixo você tem basicamente o cara que tem a grana e está querendo comprar esse token, esse ativo aí. O preço de cada um dos níveis, aqui já tem uma coisa assim muito, muito, muito legal, que são os trades que foram realizados em cada uma dessas faixas de preços. Quando você abre o Tensor Charts, ele não te mostra isso. Isso aqui vai aparecer em branco. Eu deixei ele rolando aqui durante um tempo para poder acumular informações aqui, porque ele passa a registrar essas informações à medida que você abre o seu Tensor Charts. Por que, gente? Ele vai mostrando aqui do lado esquerdo, basicamente, o que está no livro de ordens. Então são as ordens limit que estão ali no livro de ordens. Beleza? Só que eu não vou entrar no detalhe de análise de order book. Tem até um vídeo aqui no canal a respeito do order book. Você pode consultar lá e aprender a operar por aqui. Mas o legal é que do lado direito é o realizado. São as ordens que foram preenchidas em cada um desses níveis aí. Então você já sabe, o cara que está aqui, você sabe a quanto ele veio comprando esses ativos e o cara que está aqui, o quanto ele veio comprando, vendendo os ativos. Uma outra coisa muito interessante é que, embora você tenha o preço aqui na faixa central, você tenha aqui a VWAP. A VWAP está aqui nesta região do R$30.490. Você tem o desvio padrão da VWAP 1 e 2 aqui, tanto para baixo quanto para cima. Uma informação que você não vê por aí. Se por acaso você não quiser olhar o order book, você só clica aqui, esconde ele aí, faz ele aparecer de novo. E vamos que vamos. Então, coisas importantes aqui, é o seguinte, você pode aumentar ou diminuir a precisão. Então, aumentar a precisão significa estreitar o volume em cada uma dessas faixas de preço. Diminuir a precisão é fazer as faixas mais abrangentes. Então, se você clica aqui no menos, olha aqui eu estou, Bitcoin, preço do Bitcoin a cada R$10, R$80, R$70, R$60, R$50. Se eu, por algum acaso, diminuo a precisão, olha o que vai acontecer aí. Eu estou trabalhando com Bitcoin aqui a cada R$100 e você já percebe que ele zerou aqui, os trades realizados aqui do meu lado direito. Tá ok? Se eu diminuir ainda mais a precisão, agora eu vou ver de R$1.000 em R$1.000. bastante menor, tá ok? Então, olhando aqui R$1.000 em R$1.000, a gente vê que existe uma grande, nesse momento aqui, uma grande resistência aqui na área dos R$29.000. Tá ok? Belezinha? Agora, se eu vou aumentando a precisão, eu vou percebendo outras regiões de suporte e resistência. Parece que aqui a região dos R$30.600 tem uma grande resistência. Temos suporte aqui na região dos R$30.400, outra aqui na região dos R$30.000. E aqui, olha, como foi debulgado, como foi detalhado aquela região dos R$29.000, já dá para ver aqui, R$29.800, um grande suporte, R$30.000 um grande suporte e por aí vai. Tá ok? Uma outra coisa que pode parecer uma grande besteira, mas conforme você vai posicionando, deixa eu diminuir um pouquinho, deixa eu aumentar a precisão um pouco, para a gente ficar de 10 em 10 aqui. Eu não sei se você vai reparar, mas aqui à esquerda, você vai ver surgir linhas vermelhas e linhas verdes. Basicamente, o que é isso, gente? É uma visualização do book de ordens, conforme eu movo o meu mouse pelas linhas do book de ordens. Então, olha aqui, R$30.550, olha ali a linha vermelha onde está. R$30.540, olha onde está. Então, eu consigo visualizar, aqui eu estou mostrando as vendas primeiro e depois aqui as compras, olha, até para você, de repente, conseguir traçar um suporte, uma resistência ou até ter o visual aí do momento de uma maneira mais interessante. Outra coisa muito, muito, muito legal é que você pode ver aqui que eu tenho ordens, olha, com 136 bitcoins, ou regiões de preço, né? Cada região de preço reúne várias ordens aqui, 148 bitcoins, 139 bitcoins, 169, aqui 190, 200. E eu posso, de repente, plotar aqui no gráfico, as regiões que eu considero ser mais importantes. Então, eu vou pegar aqui, olha, um volume, um volume acima de 200, por exemplo. Olha só, eu só tenho esse volume aqui. E depois, esse nível aqui, quando eu clico aqui, olha, no mostrar esses highlights no gráfico aqui, olha, Olha aqui, bonitinho, eu vou ver aqui na tela agora todas essas regiões com 200 ou mais bitcoins, tá ok? Ou seja, eu posso, eventualmente, na minha análise, considerar que isso aqui pode ser uma baita região de suporte e ou resistência, dependendo do caso, e eu já consigo acompanhar isso diretamente no gráfico sem precisar ficar olhando aqui. Isso aqui é muito legal, gente, isso aqui é muito, mas assim, é muito legal. Quer ver uma outra diferença? Talvez fique visualmente melhor para você? Vou colocar aqui, olha, 150, opa, perdão, não, 2150, não, 150 bitcoins. Então, agora você já consegue ver aqui, olha, uma baita região de suporte aqui, uma região de resistência acima do preço, algumas um pouco acima, outra lá em cima. Então, para quem curte, né, suporte e resistência, simplesmente olhando o preço, né, Então, tem gente que pode olhar aqui e falar assim, ó, isso aqui é uma região de resistência, eu vou comprar aqui, ó, tá? Você viu que acabou de sumir o trade aqui de baixo? Aí você pode descer, ó, ah não, ó, peraí, então peraí, deixa eu ver, o pessoal está indeciso com relação à resistência, então, ó, suporte, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer. Porém, as resistências estão ficando cada vez mais fortes aqui em cima, ó. Você está vendo que estão pipocando e aparecendo e sumindo aqui suportes, ó, vai e volta. Então, quando eu olho isso aqui, gente, eu percebo, pelo menos nessa faixa de 150 bitcoins, que existem resistências muito mais fortes do que suportes, sacou? Eu tenho um excesso de resistência aqui, uma falta de suporte, agora parece que apareceu um aqui, ó, já sumiu de novo, tá? Augusto, como é que eu vou escolher se eu quero 200, se eu quero 150, se eu quero 300, se eu quero 50, o que eu quero aqui? Cara, você vai ter que olhar o book de ordem do momento aí, tá? E com base do book de ordem do momento, você vai plotar aqui, né, através do highlights que eu mostrei, essas faixas e aí sim tomar uma decisão de operação com base nesses dados, tá? Eu vou simplesmente tirar isso aqui para não encher o gráfico de muita informação e a gente poder avançar no Tensor Charts, tá? Aqui à direita eu tenho os trades realizados, tá? Aqui eu tenho também o volume, eu coloquei um volume maior ou igual a 50 para não ficar muito poluído e aqui a gente já sabe que quando grandes volumes são executados ou com mudança de preço para cima ou com mudança de preço para baixo, né, eu posso considerar que são regiões aí de interesse de market maker e aí dependendo, né, da quantidade de volume, eu posso estar falando dos 5 minutos, posso estar falando de uma hora, posso estar falando do diário, né, então depende do que eu estou enxergando. Então, colocar, por exemplo, se eu vejo um volume aqui que está acontecendo no gráfico de 5 minutos, por exemplo, eu vou ver qual é o volume relevante para plotar aqui do lado e acompanhar os trades realizados, tá ok? Olha só como eu mudei a faixa de preço, à medida que as pessoas vão executando suas ordens, né, a informação aqui no buy sell, ela vai aparecendo, tá ok? Depois eu tenho um large trades tracker, então eu posso colocar aqui se eu quero ver apenas as compras, apenas as vendas, tá joia? Aí eu tenho aqui a escala que eu quero colocar e o volume maior ou igual, não, vou colocar isso aqui agora, depois você pode brincar um pouquinho. Aqui eu posso fazer um negócio que eu acho, assim, muito legal, que é um treco, assim, do tensor charts, tá? É eu colocar um trade counter, tá? Basicamente para poder olhar a pressão de compra ou de venda, isso é muito legal, tá? Eu vou clicar aqui no new, tá? E eu estou colocando aqui nos 15 minutos, está vendo? M15, mas eu posso colocar aqui no 1 minuto, está vendo? Eu posso colocar aqui no 1.440 minutos, 1.440 minutos, você sabe que é um dia, né? Então, por exemplo, as últimas 24 horas aí, os últimos 1.440 minutos, você percebe que existe uma pressão de venda mais forte do que uma pressão de compra, tá vendo? Que interessante. Mas ao mesmo tempo eu posso vir aqui e apagar tudo isso e eu quero olhar os últimos 5 minutos, se eu estou fazendo um scalp, aí você pode ver que não existe muita pressão de venda e compra, o negócio está mais ou menos equilibrado. Só que tem uma grande sacada aqui, porque eu posso colocar um filtro de volume. Por exemplo, eu quero os trades realizados, por exemplo, de 10 até, ou maior que 10, né, bitcoins. Então, eu já vejo que eu tenho uma pressão de compra maior para volumes maiores do que 10, ou maiores do que 10. Posso colocar 100 também, 100, nada aconteceu, não tem nada, nenhum trade de 100 sendo realizado. 50, 50 também não nos últimos 5 minutos. Posso colocar 20, aí está mais ou menos equilibrado o negócio. E aqui, gente, muito melhor do que você usar um oscilador, né, talvez você possa acompanhar a pressão de compra e venda direto nisso aqui, tá certo? Direto. Posso limitar aqui na máxima, mas eu não vejo tanto motivo para você limitar na máxima, porque o que me interessa são os grandes volumes mesmo, tá ok? Mas você regula aqui do jeito que você achar mais conveniente. Por exemplo, eu posso pegar aqui 1440, tá? Ele não deixa você regular volume para isso, porque ele já pega muita coisa. Mas dependendo do período que você trabalhar, você pode, ó, por exemplo, nos últimos 10 minutos, tá? Volumes maiores do que 20 foram pressões de compra, né? Então foram compras aí realizadas em uma quantidade muito maior do que as vendas, tá ok? Além disso, você tem aqui uma espécie de um eletrocardiograma que vai mostrando para a gente os trades que foram realizados, né? Então eu posso colocar aqui ou nos últimos 10 minutos ou nos últimos 100 ticks de preço, tá? Tanto faz. Aqui eu tenho uma base de preço, aqui eu tenho uma base de tempo, aí você pode escolher o que você acha melhor, tá? Eu não vejo, assim, uma utilidade muito grande aqui em cima, já que eu tenho aqui o meu trades counter aqui embaixo, beleza? Uma outra coisa, assim, muito, muito, muito top, porque aqui é o counter de trades, ou seja, são coisas que foram realizadas, tá ok? Agora eu posso também olhar o meu counter de book, ou seja, as ordens que estão lá no book de ordens e eu posso fazer um counter nela, posso contar elas, tá ok? Então eu posso vir aqui, olha, quantas linhas do meu order book eu quero considerar nesse counter aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aqui 5 linhas do meu order book, beleza? Aí eu dou um start e agora eu vou começar a olhar a pressão de compra ou de venda de 5 linhas para cima ou para baixo do meu order book, para ver se de repente eu tenho uma pressão maior de compra ou de venda no order book, ó. Então aqui eu percebo, olha só o que está acontecendo aqui, eu percebo que as pessoas estão colocando mais ordens de compra do que de venda. E devagarzinho aqui a gente vê o preço subindo, olha só o que está acontecendo ali, beleza? Bonitinho de ver, bonitinho de ver. Então essas duas coisas aqui, que é o counter do order book e o counter do trade, tá? Podem te dar uma baita visão da operação que você vai conduzir agora nesse momento. Você pode usar isso para operar, ou então você pode fazer um trabalho com price action, um trabalho com smart money, um trabalho com algum indicador que você goste, enfim, e usar essas informações para poder confirmar o seu trade. ou de repente acreditar que o teu trade está levando para você para um fake out ou alguma coisa desse gênero aí, tá ok? Fechado, gente? Agora sim, feito isso, eu quis falar disso primeiro, gente, que eu sei que você está doido para ver o hitmap, mas isso aqui é tão precioso, isso aqui é tão importante, tem tanta gente que fica só no hitmap e não olha isso, mas olha só que coisa, Miley, deixa eu vir aqui e dar o highlight aqui diferente, ó. Olha só, eu tenho regiões de suporte e resistência no preço baseado no order book, e aqui eu consigo avaliar pressões de compra e venda. Olha o que está acontecendo aqui no preço, assim, no exato momento que a gente identificou uma possível pressão de compra nas cinco linhas do order book. Olha como é que estava o cenário aqui, onde quase não tinha trades ou regiões de preço, né, com mais de 150 bitcoins de volume, como elas apareceram, criaram uma base de suporte de preço, percebi a pressão de compra aqui nos meus indicadores aqui, ó, e agora, ó, nos trades, gente, a galera já está querendo vender, ó. Agora eu quero ver se de repente eu vou começar a ver essa mudança aqui no order book. Então aqui eu quero trabalhar basicamente divergência e convergência com esses dois caras aqui, tá ok? Bom, feito isso, só preciso dar um toque master para vocês antes de entrar nos hitmaps, que é o seguinte, recentemente eu deixei de trabalhar com a Binance, não porque é uma má corretora, não porque eu acho que ela vai falir, mas porque esse negócio de muita pressão regulatória em cima deles, pode deixar a gente amanhã depois, um dia sem sacar, três dias sem sacar, dez dias sem sacar, sei lá o que pode acontecer. E eu passei a usar a OKEX aqui, tá? Então tem um link, se você quiser, tá? Se você quiser, você faz o que você achar melhor. Eu consegui 100% do que eu consegui de bônus da OKEX, eu repassei para vocês, tá? Eu consegui com eles 30% de desconto nas taxas, e com o link que eu vou deixar aqui para vocês, você consegue operar com 30% de desconto nas taxas. Eu repassei 100%, tá? Mas eu quero mostrar duas coisas aqui que podem fazer total diferença na hora de você escolher se você quer vir para cá. A primeira delas, gente, é isso aqui, tá? Isso aqui, acho que talvez você nunca tenha visto na sua vida, ou talvez viu por aí. Eu tenho aqui a opção de trabalhar com margem isolada ou margem cross. Então quando eu trabalho com margem cross, obviamente eu posso vir aqui e eu posso ajustar a alavancagem conforme a minha análise técnica, meu gerenciamento de risco, tá? Mas vocês já devem ter ouvido falar do modo red ou então operar em duas direções ao mesmo tempo. Tem um trade de long e um trade de short ao mesmo tempo na mesma moeda, tá? Isso é possível na Binance, isso é possível em quase todas as corretoras que eu vi. Só que aqui, gente, tem um negócio muito top, porque se você opera em margem isolada, olha isso aqui, você pode ter regulagens de alavancagem diferente para long ou para short, Então para long eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar uma alavancagem um pouco mais agressiva, por causa do momento que eu estou querendo trabalhar, posso pegar e chegar aqui até 125 vezes, por exemplo, tá certo? Beleza, confirma, eu sei que 125 vezes é mais arriscada. Agora, por algum outro motivo, eu quero trabalhar a minha margem de short, por exemplo, aqui em 50 vezes. E eu posso ter ao mesmo tempo uma posição de long em 125 e uma posição de short em 50, tá? Esse é um ponto que eu levo você a refletir sobre a possível mudança para a OKEx. E uma outra coisa, gente, é assim, o link que eu estou disponibilizando para vocês, ele dá um bônus em grana, essa conta é a minha conta B que eu criei usando o link que eu tinha, tá? Então quando eu assinei a conta, eu recebi isso aqui de Bitcoin, que dá mais ou menos um dólar, mais ou menos. Aí eu fiz um depósito de 50 dólares, recebi mais ou menos 5 dólares em Ethereum, depois eu fiz a verificação de identidade 2, né? Aqui eu precisei fazer a verificação de identidade 1, né? Aqui eu precisei fazer a reverificação 2 e ganhei mais um dinheirinho aqui, tá? Então eu tenho... E outra coisa, conforme você vai operando, você ainda vai ganhando bônus de desconto nas taxas. Então o canal já te dá 30% de desconto e conforme você vai operando, você ainda vai recebendo as caixas misteriosas de cripto que não vêm dinheiro, mas vêm bonuzinhos aí para você poder ter aí, trabalhar até com 100% de desconto nas taxas, tá? O link aqui aparece aqui embaixo, o primeiro link da descrição do vídeo, logo abaixo dele aparece o link de referência aí da Tensor Shards. Voltando para cá, gente, aí eu vou dar uma limpada aqui, então eu vou tirar esta informação daqui, tá certo? Eu vou esconder aqui esta informação, vou esconder aqui esta informação, porque agora eu quero o gráfico na tela, tá? Eu estou aqui no gráfico de 15 minutos, eu poderia pegar qualquer outro time frame, posso pegar aqui, por exemplo, de 1 hora, se você preferir, beleza? As ferramentas, gente, de traçado aqui, elas são bem rudimentares aqui no Tensor Shards, olha que ele está carregando aí, mas elas vão aparecer aqui, oi, beleza, o que aconteceu? Deixa eu voltar para os 15 minutos aqui. É, meu amigo, aqui a internet da roça é um negócio meio complicado, às vezes ela vai, às vezes ela não vai, não. Mas voltamos aqui para os 15 minutos pelo seguinte, as ferramentas de traçado de gráfico aqui, gente, elas são meio rudimentares, assim, não tem aquele monte de coisa que a gente vê no Trading View, aquelas coisas legais, então eu tenho o Array, eu tenho a linha de tendência, eu tenho o Fibonacci, eu tenho o básico do básico do básico do básico aqui, tá? Não tenho muito mais do que o básico, mas contudo, todavia, entretanto, a coisa pega quando a gente vem aqui embaixo, tá? E hoje eu vou falar especialmente do Hitmaps, tá? E dos estudos lineares, tá? Bom, eu venho aqui em Hitmaps, tá? Você já vai ver essa tela quando você entra, com um monte de treco aí, tá ok? E eu só fiz o seguinte, eu vim aqui embaixo, olha, Order Book Hitmap, eu só vim aqui na opacidade e diminui a opacidade, tá? Você pode deixar isso aqui mais opaco, você pode deixar isso aqui menos opaco, tá? Belezinha? Então essa é uma maneira de você regular, você tem aqui, olha, uma menor precisão, ele fica assim, eu acho muito ruim de trabalhar assim, polui o gráfico demais, tá? E eu gosto de trabalhar com a precisão de número 2, de uma precisão maior. E aqui, gente, basicamente, tá? O que você está olhando aqui é a posição, tá? De realização daquelas ordens que a gente viu lá no Order Book, tá? Então quando eu vejo isso aqui, tá? Eu percebo que muitas, muitas, muitas ordens foram fechadas nessa faixa de preço, tá certo? Muitas ordens foram posicionadas nessa faixa de preço, nessa faixa de preço. Então quanto mais, mais amarelo, tá certo? Maior quantidade, né? De ordens posicionadas aí nessa região de preço, o que eventualmente pode funcionar aí como uma grande zona de resistência. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Onde eu tenho linhas amarelas aqui, pode funcionar com uma grande região de suporte. E a gente já sabe que o mercado gosta de caçar liquidez, então quando o mercado vê muita, 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 muita ordem aqui, ele tende a fazer exatamente o que ele fez, ó. Foi lá em cima, rapou essas ordens e caiu, depois veio aqui embaixo, rapou as ordens aqui embaixo. E nesse momento que a gente está olhando o gráfico aqui, ó, a gente percebe que nesses dois movimentos, praticamente tudo que tinha de ordem aqui foi rapelado pelo mercado. Existe uma região importante aqui nos 30 mil, ó, já até está sumindo aqui, já não é nem mais tão importante aqui na região dos 30 mil e 200, ficamos com pouca liquidez lá em cima, ó. Vou ter mais liquidez lá no 31 mil dólares por Bitcoin raso, e depois eu tenho aqui nos 30 mil dólares por Bitcoin raso com alguma querequequinha aqui no meio, tá? Às vezes, gente, você olha aqui o gráfico e não estão aparecendo as linhas, ou estão aparecendo mais linhas do que deveria haver, tá? Então, você pode vir aqui, dependendo do momento que você está avaliando, você pode colocar que o volume mínimo pode ser menor, tá? Então, o volume mínimo de cada ordem menor, eu começo a ver ordens mais fracionadas, ou então, se o volume mínimo de cada ordem é maior, e aí eu começo a ver só as regiões super, hiper, ultra, mega importantes do meu gráfico, tá ok? Cada um aí sabe a melhor maneira de regular isso, eu acho assim que quanto menos informação de ruído você tem no gráfico, quanto mais informação relevante você tem no gráfico, é melhor. Então, eu prefiro aí quando o volume mínimo é maior para que apareçam realmente as grandes regiões aí. Por exemplo, a exemplo disso aqui, olha, o preço tentou subir nessa região, não conseguiu arrebentar, o preço tentou passar para baixo dessa região, não conseguiu arrebentar. A gente tem aqui agora uma base, né, de suporte aqui na região dos 30 mil. Aqui em cima, ela tinha alguma coisinha aqui, sumiu tudo, ó, sumiu tudo. T, T tem, ela existe, ó, eu diminuo aqui o volume mínimo e vejo o que está lá. Mas assim, o quanto essas regiões são de fato relevantes? Talvez aqui seria um bom momento. Aí eu percebo que eu tenho que talvez, uma resistência, um suporte, perdão, gente, por favor, quem me conhece sabe, toda hora eu troco o nome de suporte para resistência, eu estou me policiando, uma hora eu vou melhorar. Então, você tem uma região de suporte muito mais forte do que a região de resistência aqui. Então, são duas as análises. A primeira, será que o preço vem aqui para caçar essa liquidez aqui antes de subir? Ou será que essa liquidez aqui não será suficiente para segurar o preço? E se ela rompe, essa região provavelmente vem muito mais para baixo, tá ok? Esse é o order book, tá? Mas o que é legal, gente, eu também tenho os trades realizados. Eu tenho trades hitmap que você não acha fácil por aí. Deixa eu deixar ele menos opaco aqui, olha. E olha só o que você vai enxergar aqui, gente. Olha só que coisa linda. O trades hitmap, ele é basicamente, ele é basicamente um raio-x do candle, tá? Deixa eu pegar e fazer isso aqui pelo seguinte, ó. Eu tirei o preenchimento do candle. Gente, tudo isso na versão gratuita, tá? Eu tirei o preenchimento do candle, tá certo? Por quê? Porque eu quero enxergar o que aconteceu dentro dele. Eu quero enxergar o que aconteceu dentro dele. Por quê? Porque eu busco, gente, eu busco por divergências. Eu busco por coisas que não são normais, tá certo? Eu dei um belo... Ixi, eu dei um belo do zoom aqui, mas peraí, peraí, fiz um negócio errado aqui. O zoom que eu dei não foi tão bom. Deixa eu voltar aqui, pronto. Voltamos aqui na nossa configuração de 67% de zoom, que é o que eu gosto de trabalhar. E é isso que eu gosto de enxergar, gente, tá? Quando você pega um trade de compra e você encontra vendas lá dentro, ó. Tá vendo? Por exemplo, esse grande pavio aqui, ó. Esse grande pavio, ele teve uma movimentação de venda aqui embaixo, uma movimentação de venda aqui embaixo. A maior volume dele é que ele foi de compra, tá certo? Olha só, esse grande pavio de venda tendo uma confirmação. Ou seja, ele foi um pavio vermelho e a maioria dos trades realizados dentro dele foram de fato de venda. Aqui também eu tenho uma confirmação. Então, eu posso trabalhar com o raio-x do meu candle, tá certo? E eu posso também trabalhar com o raio-x aqui, ou perdão, ou com o heatmap, que também é o raio-x do meu book de ordem em confluência com os dois, tá ok? Isso aqui é sensacional, gente. E rapidamente, para encerrar o vídeo de hoje, depois, ó, é o seguinte, se isso te ajudou, gente, pô, deixa o seu like aí, brother. Dá uma força para a gente, compartilha aí o canal, siga a gente para material mais bacana do que isso, tá ok? E se você achou que isso foi legal e você quer se aprofundar, é porque às vezes eu faço 5, 10, 20 vídeos da plataforma e quase ninguém vê. Mas se você já viu esse primeiro gráfico, já se interessou e ficou com vontade de fazer, de conhecer mais, fala assim, pô, Augusto, eu quero mais conhecimento disso, Augusto, eu quero um setup daquilo, eu vou avançar na plataforma Tenso Charts. Então, quebra esse galho aí. Bom, se você achou também uma merda, também vou falar que é uma merda, não precisa curtir, não precisa seguir, não precisa nada. Mas se isso foi bom para você, gente, dá uma força aqui para a gente, tá ok? Bom, para fechar o vídeo de hoje, depois eu vou decidir se vai ter mais ou não, você que vai me ajudar a decidir, eu tenho aqui embaixo, gente, as ferramentas lineares, são as famosas médias aí que eu posso colocar, tá ok? Infelizmente, a VWAP, gente, a VWAP, quando eu clico aqui na VWAP, ela diz para mim que é só para quem pagar, mas eu posso colocar uma média simples. E a média simples, gente, deixa eu fazer assim para efeito didático, deixa eu tirar o meu heatmap, tanto de trade quanto de order book, e deixa eu voltar aqui, cadê, cadê, line studies, para te mostrar como é que você coloca uma média aqui, tá? A média você coloca aqui digitando, eu coloquei uma média de 8, tem uma média de 8 aí, simples assim, tá certo? Beleza? Augusto, mas eu gosto de trabalhar com duas médias, eu gosto de trabalhar com a de 8 e com a de 16, aí você coloca a vírgula 16, aí apareceu a 16 também, tá? Augusto, mas eu gosto de trabalhar com a 50, 100, 200, então você coloca 50, 100, 200, tá? Augusto, mas não dá para configurar a corzinha, né? Então, aí tem a limitação da plataforma, tá certo? Mas eu tenho todas elas aí, tá ok? E se você gosta de EMA, tá? Se você gosta de EMA, aí você pode vir e fazer a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar com a EMA 34 com a 72, pronto, tenho aí a 34 com a 72. Tá certo? Bonitinho ou não? Legal? Curtiu? Então esse é o primeiro vídeo de Tensor Charts, aguardo o seu feedback aí, espero que você goste, mas se você gostar também, a gente já para porque por aqui não faz mais nada de Tensor Charts. Forte abraço para vocês e vamos que vamos!